Bom dia, acordei agora gente, joguei um box de perguntas lá no Instagram pra vocês, olha a voz que eu tô, gente, acordei agora, a voz tá esquisitíssima, morrendo de sono Mas hoje eu preciso gravar dois vídeos, então falei, vou jogar um box de perguntas lá no Instagram, o primeiro vídeo vai ser respondendo as perguntas que vocês mandaram Então, gente, fica ligada, vocês tem que tá seguindo lá no Instagram, o meu tá aparecendo aqui, o da cocada tá aparecendo em cima, eu joguei nos dois instas, tá? Então vai ser pergunta dos dois, tá? Que vocês mandaram, e eu deixo aberto, pode perguntar o que quiser, daí eu venho aqui gravar, tá? Então se você não me segue, segue a gente lá, ó, no Instagram, vou tomar aqui meu Yakult pra começar esse vídeo, pra ver se eu acordo Gente, eu tomo um Yakult todo dia, indicação do meu ginecologista, tá? Dizem que é muito bom pro pH da nossa amiga, caso você me entendeu Vou fazer uma maquiagem em mim e vou responder vocês, tá? Gente, se eu tomo alguma coisa, eu bebo água Tomei o Yakult e bebo água, às vezes eu tomo café e bebo água A água faz parte, né? Eu vou já começar com uma pergunta aqui que eu dei muita risada Ó, Laíse perguntou no meu Instagram, ou no da cocada, não lembro, tá tudo misturado aqui, tá, gente? Você faz skincare? Se sim, poderia mostrar pra gente? Sua pele é perfeita, amiga? Ó, meu Deus, olha bem de perto É tudo... Bom, não tem tanta craca, gente, mas não é perfeita nem de longe, tá? Inclusive, gente, não tem nada a ver com pele, tem a ver com procedimentos Eu queria muito fazer... Eu não sei se é só botox Eu nunca fiz botox, inclusive a minha testa, ó, já tô achando que eu preciso Mas aqui me incomoda, tá vendo? Aqui me incomoda, hein? Me incomoda essa marcação forte aqui, ó Eu não sei se é só botox que tem pra fazer, mas eu tenho medo de ficar muito assim Aí eu não fiz até hoje Mas me incomoda isso aqui Não tem nada a ver com pele A minha pele, gente, ela tem algumas manchas, tá vendo, ó? Mas é pouco, só que não é perfeita não, miga É que o vídeo aí, ó, de longe assim, tá tudo lindo, né? Mas de perto... Hum, não é isso aí não, viu? E ela falou pra mostrar o que eu faço Eu tenho alguns cuidados, mas não é muita coisa não, gente Eu vou mostrar pra vocês Quando eu saio de casa, eu uso protetor, né? Eu tenho esse aqui da Neutrodina, que eu amo Tenho esse aqui da La Roche, que eu não gosto muito Porque esse daqui irrita meu olho Então sempre que eu passo ele, meu olho começa a lacrimejar Então ele tá acabando, não pretendo comprar mais E aí eu vou usar esse aqui, que esse aqui é rosto e corpo Então dá pra usar Nas duas coisas Além do protetor, eu tenho alguns cremes aqui Hoje em dia, tá? Porque eu mudo muito Eu tô usando esse aqui da Vichy Que ele é um creme para os olhos, tá? Então eu passo ele aqui nessa região E eu passo aqui na pálpebra e faço assim, ó E passo aqui também e faço assim Toda noite, isso aqui é só de noite Porque essa pele nossa aqui, né? Ela tende a ficar muito flácida E cair, tampar aqui Conforme a gente vai ficando mais velho E aqui também eu passo esse cremezinho aqui da Vichy Tá acabando também Então provavelmente eu vou mudar Enfim, se quiser bater um print Vou deixar aí um minutinho Ah, e de noite também Eu uso esse daqui da Neutrodina Ele pode usar de dia, gente Mas eu não uso, tá? Eu uso ele de noite Depois esse daqui Na área que eu não passei E esse daqui Porque Ele tem ácido hialurônico Daí Ele é maravilhoso Esse eu quero comprar mais um Esse aqui também é maravilhoso, tá, gente? Mas eu gosto de testar outras coisas Mas esse daqui eu gostei tanto Porque esse aqui, ó Tá no fim Não tem quase nada Tá vendo lá, ó Nossa, tá Tá nas últimas Esse eu quero comprar outro Porque esse aqui é maravilha Tá? Então de noite Ah, eu uso um tônico também Antes de De passar isso aqui Vamos supor Tô com maquiagem Aí eu tiro a maquiagem É... Com sabonete de criança Deixa eu passar um cheirinho Que eu não passei hoje ainda Eu fico de cheirinho o tempo todo, gente Nem for body splash Não precisa ser perfume Mas eu tô sempre com cheirinho Até pra dormir Então Ó Tô de maquiagem Fiquei de maquiagem o dia inteiro De noite eu tiro essa maquiagem No banho mesmo Com o Johnson Sabe, gente? Sabonete infantil Pra tirar a maquiagem toda Ele tira ótima maquiagem Depois Se ainda ficou algum resquício Eu tiro com água micelar No momento eu tô usando essa daqui Depois eu passo um tônico Que é esse aqui da Neutrodina Como vocês podem ver Eu sou fã da Neutrodina, né? Eu uso esse tônico Que também tá acabando Esse é outro que Maravilhoso Recomendo Ah Demais O cheiro dele é impecável Esse aqui Então eu passo um tônico Depois do tônico Que eu venho com essas coisas aqui E durmo Tá? Aí de dia Acordei Vou lá Lavei o rosto Aí Com Eu só lavo o rosto, gente Com o Johnson, tá? Aí de dia Eu tava usando Aquele Ai, eu O meu Nivea de latinha Tá ali do lado da minha cama Mas eu não vou lá não Que meu marido tá dormindo ainda A cocada também tá dormindo ainda Então me fechei aqui pra gravar Mas eu tenho um Nivea de latinha Só que eu não curti muito não Achei ele muito pastoso E antes eu tava usando Aquele Nivea de rosto Que é esse aqui Aí ele acabou Aí eu fui lá E comprei esse daqui Que é baratinho Da Vult Inclusive vou passar agora Que acordei E não passei nada ainda Ó Ele é meio assim Sabe, ó Creminho, né? E... Só que, gente Hum... Não sei Não sei Eu teria aqui assim Pra um dia ou outro Que eu vou ficar em casa Mas... Hum... Esse aqui da Vult Ele é cheiroso, tal Mas sei lá Achei ele Não sei Não sei Não sei dizer pra vocês, tá? Hum... Não sei Ele é bem barato Ele custa R$25,00, tá? É bom a gente ter um creme mais barato Pro dia a dia, né? A gente tem que economizar Porque é tudo tão caro Principalmente esses cremes de rosto São todos tão caros Daí, ó Passei esse aqui O hidratante Mas assim Achei muito fraco Enfim Eu tenho um outro aqui também Que é do Boticário Ele é bom também, tá? Mas esse aqui eu também não vou comprar de novo Que eu quero testar mais coisa Tá, ó Então No momento eu tenho essas coisas Para o rosto Esse aqui eu só passo de dia Aquele outro do Boticário Eu também só passo de dia E esses aqui de noite É isso, gente Eu não sei Se é muito Se é pouco Eu acho que é pouco Porque eu vejo um vídeo de um povo aí Que passa 85 produtos na cara Não tenho nem dinheiro pra isso, tá? Então meus cuidados são esses Mas amiga Não é pele perfeita, não Gente, para quem não sabe Eu tenho 31 anos Eu vou fazer 32 Ai, eu uso muito esse Nive aqui Também Eu amo Esse azul A hidratação Ele é ótimo Eu tenho 31 anos 31, amiga Meu Deus do céu Olha a hora que eu lembro Dá até o desespero Mas tá bom, né? Vou falar o quê? Ah! Outro creme que eu uso também Gente, que eu gosto bastante É esse aqui da Vichy também Só que ele não é pro rosto Ele é pra colo Pescoço, colo e mãos Gente Ele é bom Só que assim Ele gruda Então se você tá com calor Não passa Deixa pra passar mais no frio Mas ele, nossa Ele é muito bom Faz tempo que eu tenho ele Eu não passo muito Justamente que eu tenho agonia de coisa Que cola Esse da Vult Ele também cola um pouquinho Sabe? Talvez isso que eu não gostei É meu leque aqui Que eu vou passar a maquiagem E eu fico me abanando Pra secar rápido Porque eu não tenho paciência Vou terminar de tomar aqui meu negócio Eu tomo Eu tomo Tem que tomar água Bora lá Outra pergunta Sibeli Rodrigues Todos os cachorros dessa raça São do mesmo tamanho? Gente Lembrando que eu não sou Como é que fala? Veterinária Eu não sou especialista na raça Que é o shih tzu, né? Pra quem não sabe Eu tenho uma shih tzu Que é a cocadinha Vou passar um primer aqui Pra começar a maquiagem Eu não sou especialista Porém, não Não são todos os cachorros dessa raça Que são do mesmo tamanho, tá? Inclusive Tenho conhecidos que tem shih tzu Que são enormes Não sei falar se é misturado Não sei falar, tá? É... Tem sim um padrão Se você pesquisar na internet Ai, que delícia passar por aí Meu Deus Você vai ver Que tem muita variação, gente Muita variação De tamanho de cachorro De shih tzu, assim, sabe? Mas tem sim um padrão De tanto a tanto É o padrão do shih tzu, tá? A cocada tem 4 quilos Ela nunca engorda, gente É muito raro Acho que quando ela engorda Ela vai pra 4,300 Assim, ela não engorda E ela come bem Tá? Ela come bem, sim A ração Só dou a ração hoje em dia, tá? Enfim Tá comendo bem Tá tudo certo Passar aqui uma Uma base Antes eu passava o corretivo Antes da base Porém Vou passar a base agora Porque eu gosto de mudar, gente Eu vou mudando, sabe? Sei lá Pra ver se funciona melhor Do outro jeito Não sei, né? Enfim Cris Rocha perguntou Qual a experiência Da cocada na praia? Gente, nunca fui pra praia Com a cocada Na verdade, assim Eu e meu marido Não sou muito de praia, não Não curto muito, não Quando a gente começou a namorar Eu tô com meu marido Vai fazer... 11 anos Ou 10 11 anos 11 anos Porque eu fiquei noiva Quando a gente tinha 9 anos Aí eu casei Casei E vai fazer 11 anos Tá? Bexiga Tempo pra caramba Enfim Ai, deixa eu prender esse cabelo Ai, derrubei tudo Ai Então É... E a gente só foi pra praia uma vez Ainda não tinha cocadinha E a gente foi no começo do namoro Tá? E a gente Tipo assim Ah, legal Fomos na praia Aí Ai A gente fechou um pacote lá De 5 dias Pra ficar lá Praia bonita e tal No segundo dia A gente tava assim E agora? O que vai fazer o que hoje? Porque só tinha areia e o mar E... Não curtimos muito, não Daí nunca mais fomos Eu fui uma vez Com a minha madrinha também Foi a primeira vez que eu fui, né? Eu tinha acho que 18 anos E fui Foi bem legal Porque foi com eles e tal Mas também é aquela coisa Já fui duas vezes Pra mim já tá bom Não sou muito de praia, não Prefiro outros lugares Então Cocada não conhece a praia, não Tá? Ainda não conhece, não Michelle Lima Só pra dizer que adoro seus vídeos Muito obrigada, Michelle Pelo carinho A Lana perguntou Gente Seu marido trabalha com o quê? Gente Meu marido Trabalha com produção de vídeos Para o YouTube Só que ele trabalha Na área médica Não atende Tipo assim Ah, uma Uma pessoa tá querendo começar Grava vídeo Ele vai lá ajudar Não, não é assim Ele trabalha Com médicos Ele tem Um médico em cada área Ele não pega A mesma área Por exemplo Ele tem Se ele atende um ginecologista Ele não atende outro ginecologista Só um Então tem exclusividade na área Então Ginecologista Dentista Dermatologista Ele atende assim São médicos que vão pro YouTube Dar dicas, né? Inclusive Se vocês quiserem Vou deixar aqui Pra vocês Indicação De alguns médicos Então A doutora André Manzano Que é medicina da dor Doutor Doutor Dian Moreno Ginecologista Doutor Paulo Miller Dermatologista Doutor Marcos Coabara Que é dentista Tá? Quem cuida dos canais deles É o meu marido Tá? Eles gravam com o meu marido Meu marido grava Edita Posta Cuida dos vídeos Cuida do engajamento Meu marido trabalha com vídeo Pra YouTube E eu gravo pro YouTube Então eu tenho muita ajuda também nessa parte Não quanto a gravar Porque quem grava Quem edita Quem posta Sou eu Mas na questão Do engajamento Que ele estuda bastante Me ajuda demais Então meu marido faz isso Tá? E isso é até uma curiosidade Gente Porque nós somos formados Na mesma área Nós temos a mesma formação Nós somos formados Em artes visuais multimídia Que era um curso que Que tem aqui na nossa região de Londrina Né? E a gente se formou em 2010 Foi acho que a primeira turma Segunda turma Não lembro agora A da pós A gente fez pós em fotografia e vídeo Foi a primeira turma Que teve Na Unopar na época Agora vou com o corretivo aqui Hoje não tem mais Nossa Foi a melhor coisa que eu fiz Gente Porque Meu curso foi muito bom Minha pós foi muito boa Não sei como tá agora O ensino Porque A Unopar foi vendida Aquela coisa Outra administração Mas Nossa Na minha época Foi muito, muito bom Foi legal Veio profissionais bacana Pra mostrar as coisas pra gente E meu marido Gente Ele também trabalha com 3D Só que Ele pega menos hoje Porque o 3D É uma coisa Muito cara Com pouca demanda Né? Então Ele faz 3D Muito bem Tanto animação Como objeto em 3D Coisas em 3D Tudo que envolve 3D Mas Igual eu falei É uma área muito cara Tanto pra quem Tá contratando Como pra quem faz E com pouca demanda Então ele fica mais No YouTube mesmo A Aline Oliveira Perguntou Como que está As alergias da cocada? Gente Eu falei já Num vídeo De alergia Que a cocadinha Tava com alergia E eu fiquei muito incomodada Gente Porque A veterinária Que eu levei Ela dessa última vez Passou uns remédios Lá pra ela Que ela estava Com alergia de pele Aí gastamos lá Uma fortuna Com os remédios Beleza Aí Um dos remédios Gente Que tinha Era na seringa E era um líquido Só que era muito líquido E aí tinha que aplicar Aqui no dorso Assim Sabe? Beleza Fiz igualzinho Ela falou pra fazer Igualzinho O que que aconteceu? O que que é isso aqui Gente? Ai Corpo e cabelo Aí Fiz igualzinho A veterinária Falou pra fazer O que que aconteceu? Ficou úmido A região Ela Nenhum momento Ela falou pra secar A região Nenhum momento Falou nada Eu acho que quem tem que falar Isso é o veterinário Olha vai ficar úmido Você faz isso e isso Não Falou nada E outra Tinha que aplicar todo dia Então Ficava úmido direto Aí Começou a dar Uma feridinha aqui Aqui atrás E aí Gerou uma ferida Que nem tinha Voltei lá Falei olha Ela tá com uma ferida Que ela não tinha Lá é porque ficou úmido Você não secou Ai Olha Nunca mais eu levo Nesse lugar Tá? Nunca mais Vem ainda botar a culpa Em mim Minha filha Você que é veterinária Aí já fiquei brava Já falei Não Ninguém mandou secar Ninguém me avisou nada O que falaram pra eu fazer Eu fiz Tá Aí ela passou Um medicamento Que era um spray Amarelo Quase laranja Na verdade Gente Tingiu tudo pelo da cocada Olha Desnecessário Então assim Hoje ela não tem mais Alergia na pele Tá? Tá tudo bem Só que tivemos que passar Por esse sufoco aí Por conta de incompetência Das pessoas Porque isso tem competência Tá? Eu se eu vou falar Alguma coisa pra alguém Eu explico certinho Olha Pode acontecer isso Olha Funciona assim Olha É assim 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 Por que as pessoas Não fazem isso? Eu tenho que adivinhar Agora? Tenho que adivinhar? Claro que não Não sou a veterinária A veterinária é a pessoa Que eu levei e paguei Mas enfim Depois desse sufoco aí Tá tudo bem Com a neném E Não tá mais com alergia Não Tá? Gente Inclusive Queria agradecer vocês Batemos que 50 mil Inscritos No YouTube Aqui no YouTube Tô muito feliz Então se você assiste meus vídeos E não se inscreveu ainda Clica aqui em inscrever Isso é só um clique Gente Você não paga nada É dois segundos Aí você já faz isso Tá? Isso me ajuda Muito Isso me ajuda demais Então por favor gente Clica aí em inscrever-se Pra me ajudar A aumentar esse número Porque eu quero chegar Nos 100 mil Ganhar minha placa Gente Eu quero ganhar minha placa prateada Inclusive Um dos médicos Que o meu marido atende Já ganhou a placa Que é o Dr. Paulo Miller Na verdade ele já passou Dos 100 faz tempo Já tá em 200 e poucos mil E eu também quero Quero pôr ela aqui O lugarzinho dela Está reservado ali Então me ajudem A chegar aí gente Nos 100 mil Inscritos Muito animada Muito animada Deixa eu dar uma dica Pra vocês Quando você for passar Iluminador Vou mostrar pra vocês Sabe esse ossinho aqui Que a gente tem aqui ó Sempre que você for Passar iluminador Pega um pouquinho ó Faz assim ó E passa em cima Do ossinho ó Isso em qualquer Momento Você vai sair Vai pôr um vestido Vai aparecer alguma coisa Que mostra o colo Passa um pouquinho Aí depois você vem aqui Com o seu contorno E nessa parte funda ó Você passa o seu contorno Tá vendo? Só um pouquinho gente Isso vai parecer Que você está mais magra Minha amiga Ó Cadê? Você tem que fazer assim Pra você enxergar Teu osso ó Cabelo Isso aí Ó Tá ó É só um pouquinho Só pra fazer uma graça Aqui Isso ó Querendo ou não Dá um brilhinho Tá vendo? Fica um brilhinho ali Vai melecar minha blusa agora Gente Tô num processo aí De perder uns Uns quilinhos Porque eu engordei muito Por safadeza mesmo Porque eu comi Engordei porque eu comi E Ai tô revoltada né Fiquei revoltada Então tô fazendo aí Uma dietinha Normal Nada absurdo Só cortei algumas coisas Na verdade Nem Eu como de tudo Mas pouquinho Sabe? Quero comer um doce Como menos da metade Do que eu comeria antes Entendeu? Arroz Feijão Como sempre Eu cozinho Como vocês sabem Eu cozinho em casa Todos os dias Então eu faço Normal as coisas Só que Eu me Eu maneiro né Pra comer Pra não engordar Pra emagrecer Eu quero perder 5 quilos Ah Mas 5 quilos é pouco Eu sei Mas é difícil né Meu povo Nossa Ganhar é tão fácil Mas perder Minha amiga Aí Comprei uns Eu já tinha algumas coisas Pra fazer exercício Em casa né Mas eu comprei Um querobel De 12 quilos Esse aqui É isso aí Que eu tô falando A minha prima É personal Pra quem não sabe Gente Lá na cidade dela Então ela me passa o treino E eu faço em casa Só que os meus Pezinhos eram ruins Eu tinha só anilha Anilha é ruim Tava me incomodando Pra segurar Sabe Aí minha madrinha Que é mãe dela Me deu Um Um pesinho De 5 quilos Que é um halter né Dois halteres De 5 quilos E eu comprei Esse outro aí De 12 E aí É isso aí Tô me virando em casa Eu não suporto Eu não suporto Academia gente Eu não suporto Eu não suporto Eu não vou Se eu tiver aqui na academia Minha filha Pode esquecer Que eu não vou fazer nada Não vou fazer nada Gente Não suporto academia Ah por que que você não suporta Primeiro porque É um desfile de moda né A pessoa vai Mais pra mostrar A roupa que tá indo Do que pra outra coisa Segundo É Muita gente Papou com aparelho Por mais que tenha muito aparelho Dependendo do horário que você vai Tem que ficar revezando Isso me irrita Ai credo Sei lá Tem um nojo gente Não sei Mesmo que passe aquele negocinho Aquilo lá Eu acho que não limpa nada Ai tem um nojo Tenho nojo Tenho agonia Não gosto Eu fico aqui em casa Eu malho de pijama Se eu quiser Boto um top E fico de pijama Ninguém tá vendo Faço o exercício bonitinho Não tem que sair de casa Não tem que ficar comprando roupa Comprando tênis Comprando ação Eu uso o mesmo tênis Todo dia Ninguém tá vendo Então eu não gosto Tá Não gosto de ir Na academia Já fui Já fui sim Mas enfim Eu tenho meu ritmo Eu gosto das coisas do meu jeito Sou uma pessoa complicada Gente Eu não sou muito de socializar Eu só socializo Se o meu emprego O que eu tiver Fazendo na hora For necessário Se não Se não Não Vou passar aqui Uma cor Nesse zóio Eu sou uma pessoa Muito caseira Então Enquanto eu puder Ficar em casa Evitar A socialização Então eu tô fazendo Sabe E outra também Gente O que que acontecia Comigo O cara da academia Te passa o treino Tá Beleza Aí Você tem que ficar Chamando Pra perguntar Às vezes a pessoa Tá com Uma cara feia Não quer ir lá Ensinar como faz Aí isso já vai Me tirando do sério Porque ele tá sendo pago Pra ir lá Te acompanhar Enfim Gente Ah Eu sou complicada Prefiro fazer o treino Desse jeito que eu tô fazendo Sabe E com as coisas que eu tenho Ela sabe o que eu tenho Ela passa o treino Em cima Do que eu tenho em casa E é isso aí Pra mim tá bom assim Eu não tenho intenção De ficar Trincada Nem nada disso Eu só quero perder Uns quilinhos Porque eu tenho Algumas roupas aqui Tão bonitas Tão novas Que não estão servindo E eu quero voltar A entrar nelas Né gente Nem na época Que eu fazia Dançar do ventre Eu tinha Eu era trincadinha Nada disso Só era magra Mas eu não tinha Corpo definido Nem nada disso não Não tenho essa Pretenção não É mais pra fazer exercício Pra ficar magrinha Pra caber nas roupas Pra ficar bonita Nas roupas Que eu tenho Que eu tenho muita roupa Gente Eu sempre fui magrinha Gente Eu engordei Agora Mas eu era um palitinho Tanto é que eu tenho Uns vestidos aqui Que eu olho e falo Meu Deus Isso aí não entra Nem aqui entra mais Na parte de cima Na parte de baixo Minha é maior Que eu tenho quadril largo Mas não entra nem em cima mais Eu falo Gente Meu Deus Preciso voltar no meu peso Engordei Porque eu tenho tanta roupa Porque eu tenho tanta roupa Dá até dó Sabe Tem tanta roupa nova Bonita aqui Gente Falando em roupa Eu fiz umas compras Na Shein E ganhei muita coisa Também da minha mãe Da Shein Vocês querem ver? Eu gravo pra vocês Se vocês quiserem ver Vou esperar chegar tudo E venho mostrar pra vocês Nossa Só coisa baratinha Top Adorei Amei Vou fazer aqui meus olhos Já volto pra falar com vocês Fiz os olhos Pra ser um batom vermelho Comprei agora Queria ver a cor Vou ficar em casa Porque hoje é quarta-feira Eu joguei lá Tipo Não tem nem meia hora Peguei as perguntas Do pessoal Que já mandaram Vim gravar o vídeo Esse vídeo vai pro ar Hoje quarta-feira E amanhã vai sair outro vídeo Quinta-feira Ela perguntou Gente Se eu tô me adaptando Com o Dio Se eu tô tendo sangramento Porque ela tá querendo colocar E eu estou me maquiando Justamente pra gravar O vídeo do Dio Pra vocês verem Que não é brincadeira Tá aqui Tantos meses Após a colocação do Dio É o título Acho que não vai dar pra ler daí Que eu tenho que ver lá Que mês que foi que eu coloquei Mas já faz bastante tempo E eu vou falar É... Agora No vídeo de amanhã Quinta-feira Tudo que mudou Depois que eu coloquei o Dio Tá? Já com o tempo depois Pra dar tempo De poder vir aqui E falar as coisas com precisão Mas Isabela Resumindo Não tive sangramento Não... É tudo normal Eu tô gostando muito Dessa experiência com o Dio Eu vou falar os pontos positivos E negativos No vídeo de amanhã Tá bom, gente? Então acompanha aí Se inscreve aqui Tá bom? Deixa o seu like Se você gostou desse vídeo Porque isso ajuda É... Que o YouTube Recomende os vídeos Pra mais pessoas Então quando a gente pede Pra vocês deixarem o like Tem um motivo Tá, gente? Comenta aqui também Que isso ajuda muito O engajamento do vídeo Um super beijo E tchau, tchau 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 Tchau